Música Tribunal aplica a prisão Tinan Sanulo Ressin Lima Bargui do Eduardo No Tinan Lima Bargui do Zayme Tamba provado a coto Do de Nia Vidya Iha Quinta Vota Lheu se leitura Acorrerão em Tribunal Judiciário Primeira Instância Dili Suiza processo Hercile de Jesus Fosai acordarão Refere onde decide Aplica a prisão Tinan Sanulo Ressin Lima Bargui do Honara Eduardo No argui do Honara Zayme Tinan Lima Tamba Tribunal considera Factos nebe durante Ministério Público Acusa Bargui do Nen Rua Aprovado Além de ne Arguido Eduardo Mos confesa Bar Tribunal Catac Niemak usa Canuru Sororai Hene Kodi Baku Dala Barac Iha Vitima Do Dine Oin Toa Vitima Rua Sanulo Ressin Eto Argui do Zayme Tribunal Aplica pena Prisão Tinan Lima No tribunal Decide Halomos alteração jurídica Bar crime Homicídio agravado Nememak antes ne Ministério Público Acusa barguido Bar fale crime Ofensas integridade Física simples Artigo Artigo Atosida Hanulo Ressin Lima Hose Código Penal Timor-Leste Hone agravação Sira Enquanto Arguido Anselmo Tribunal Absolve Hose crime Homicídio agravado No crime Arma Branca Lei Número Lima Barareun Rua Sanulo Ressin Gitu Tamba Lai Aprova Suficiente Hatudo Arguido Envolve E a caso Refere Além de ne Tribunal Mós decide Argumentou Atoselo Osam Homontante Rihun Lima Bar família Matebian No regesto Família Rua Atos Dame Malu Tamba O caso Ne Família Rua Sida Dame Malu Azinha Lola Mário Ferreira Dímen